Processadores Intel de décima geração, processadores Qualcomm, bug no Windows 10 e satélites da SpaceX. Isso tudo você vai conferir neste vídeo aqui, então roda a vinheta! Seja bem-vindo ao quadro de notícias de tecnologia aqui no canal, onde você vai estar conhecendo um pouco das coisas que estão acontecendo ao redor do mundo. Primeiramente, eu quero falar um pouco a respeito da décima geração de processadores Intel. Basicamente, a Intel divulgou os novos processadores, mas infelizmente não houve muitas mudanças quanto às versões anteriores. Algumas diferenças mínimas, além de questões de clock, de alguma potência a mais, só que não teve tantas alterações assim. Então, para quem tem interesse em comprar um processador novo, seria uma boa opção pegar a décima geração. Mas para quem já tem e quer trocar, não está valendo a pena. Desde a sétima geração de processadores ali, a Intel tem feito um trabalho bem razoável ali, bem simples, onde a empresa tem feito pequenas melhorias ali, muito pequenas, onde não está valendo a pena você ficar trocando o tempo todo. Quem sabe esperar um tempo ali, você compra, depois de umas 3, 4 gerações, é capaz de você poder comprar. Mas enquanto isso, a tecnologia não tem sido atualizada, a Intel ainda continua nos 14 nanômetros, e infelizmente, a próxima geração, que é a décima geração, ainda continua em 14 nanômetros. Enquanto isso, a Qualcomm também está lançando um novo processador capaz de rodar vários tipos de jogos. Basicamente, o celular da Xiaomi vai estar começando a vir com este processador. O novo chip é o Snapdragon 730G, onde ele promete oferecer uma experiência de gameplay muito mais imersiva e para jogos de smartphone apoiados com inteligência artificial. Ele vai ter uma inteligência mais rápida e desempenho acelerado, graças a CPU e GPU melhoradas em comparação à geração anterior. E falando de Windows 10, a gente também está falando de Microsoft. E falando de Microsoft, a gente fala dos clássicos bugs, das telas azuis que acontecem no sistema operacional. E numa atualização do Windows 10, que é a atualização 2004, basicamente há um grande probleminha ali para quem tem SSD no computador. O que acontece? O computador, basicamente, nessa atualização, ele está deixando habilitado a questão da desfragmentação do disco muito mais, muito mais vezes do que o normal. E é claro, quando a gente trata de um SSD, a gente sabe que o SSD, ele não tem necessidade de rodar aí desfragmentação de disco. Então, quanto mais você utiliza a desfragmentação no SSD, mais rápido ele vai perdendo a estabilidade, vai perdendo a qualidade ali. E pode ser que mais pra frente você não utilize muito. Então, a durabilidade ali vai cair bastante. Então, é um ponto preocupante para quem atualizou essa versão, a 2004. É melhor dar uma olhada ali nas configurações de desfragmentação do disco. Pode ser que esteja habilitado. E no último domingo, a SpaceX lançou um outro foguete, dessa vez, na Flórida. Onde, desde 1969, não havia mais nenhum foguete lançado a partir de lá. O foguete está levando um satélite de observação chamado Falcon 9, como parte da missão Falcon 1B. Os outros dois satélites menores também pegaram carona aí no lançamento. Esse satélite é o segundo de dois outros satélites idênticos que a SpaceX lançou, a pedido da Agência Espacial Argentina. A ideia é juntar os dois satélites para utilizar como radar para observar o planeta e monitorar desastres que podem perturbar indústrias, como agricultura, mineração, pesca e mais. E falando de SSD aí, a Samsung também está lançando aí um novo SSD para os computadores de velocidade de 4.000 megabytes por segundo. Ele promete ser o mais rápido possível aí para fazer a leitura e gravações dos seus arquivos. A primeira linha de SSDs da Samsung composta de três capacidades, 250 gigas, 500 gigas e 1 terabyte, com grande destaque aí na velocidade de leitura, que é de 7.000 megas por segundo e 5.000 megas de escrita em modo sequencial. A data de lançamento do SSD ainda não foi definida. E fique ligado aos demais vídeos que estarei postando ao longo da semana. Aproveita, se inscreve no canal, curta o vídeo e comente aquilo que você quer aqui no canal. Um forte abraço a todos e até mais. Tchau!